Estamos de volta no segundo bloco do Antenados da Geral, estamos falando um pouco sobre cinema cristão. Eu quero saber nesse segundo bloco, quem é o público de um filme cristão? Muito do investimento em mídia e em marketing tem sido em igrejas ou voltado para um público cristão. Então a gente entende que eu quero alcançar esse segmento, esse público que às vezes já teve dificuldade de entender o que é o cinema, de ir para o filme. Até porque hoje se a gente for para o cinema e ver os filmes, tem que se ter dificuldade. É difícil você ver um filme que não tenha cenas de nudez e você vai com a família, é muito complicado. Mas na tua experiência de Deus não estar morto, dos outros filmes, existe uma parcela de não cristãos, de pessoas que fazem a decisão na hora, no cinema e gostam de temáticas assim? É, você tem que ter... a gente tem que entender assim, a pessoa vai ao cinema, ela vai pagar 20 reais ou vai fazer algo, né? 15 ou 25, dependendo qual for. Porra, aqui na Vá, quase 90. Na Vá, por que o cinema é isso? Não, então assim, imagina, vai o casal, vai o casal, vai a família. É um programa de família. 150 reais, 200 reais faz. Então o que vai fazer a pessoa entrar no cinema e escolher aquele filme? Muitas vezes é o que? É o ator conhecido, é o trailer, por isso que o trailer é muito importante, é o trailer que ele já assistiu e chamou a atenção. Então o que vai fazer a pessoa entrar e pagar? E essa é a grande dificuldade de você lançar um filme nos cinemas. Eu escuto muita gente, a pessoa vai começar a produzir um filme, eu quero produzir um filme e vai lançar um filme, nos cinemas. Mas assim, não é assim, né? É difícil, é um investimento muito alto. Então a gente, desde o Três Histórias, a ideia foi o quê? Qual é o público que se interessa por aquela mensagem? Com quem que eu tenho que falar? Eu tenho que levar esse público nos cinemas. Porque a primeira vez que eu conversei, até com uma rede grande, eles falaram, e eu acho que eu comentei isso, no Deus nos está morto. Eles olharam para mim e falaram, esse povo não vai nos cinemas. Falei, não, mas são tantos milhões. Ele falou, você pode falar que Jesus desce a terra e manda esse povo para os cinemas que eles não vão. Jesus desce a terra, mas os pastores falam para não ir. Então isso aí é a mentalidade deles. Isso tem mudado. O Metanoia, que foi agora, ajudou. Foi um lançamento um pouco mais limitado, em que eles entraram bem, mas não houve um investimento de divulgação, etc. Mas ele foi bem. Eu estive com o cinema, essa semana, e ele falou, foi uma surpresa, a gente não esperava. Porque ninguém vendeu isso para a gente. Tem esse detalhe, tipo, a gente tem que chegar no exibidor e vender o filme e falar, existe um público, eles querem esse filme. E ele falou, ninguém vendeu como se fosse um filme cristão. Olha que bacana. Porque eles já entendem que existe um público fiel. Existe um povo que quer esse filme. Ele falou, foi uma surpresa, mas ninguém falou que era um filme cristão. Eu pensei que era só um filme sobre drogas. Então, quando a gente vai e trabalha com a igreja, que é o mais interessado nesse tipo de conteúdo, é porque a gente quer segurar o seguinte, a gente quer falar com o nosso público. A gente quer levar essa mensagem. E, automaticamente, a gente alcança o público. O que eu acho interessante é o seguinte, hoje nós estamos vivendo o momento do boato, né? É o boato. Espalha rápido. É, você tem o WhatsApp, né? O boato verde, né? O boato do WhatsApp. É, então, por exemplo, agora, no Rio de Janeiro, talvez o pessoal de outros estados não estão sabendo, a morte de um grande marginal aí que mataram, e aí, então, saiu no WhatsApp um coronel da polícia, que ninguém sabe quem é, dizendo que vai haver uma perseguição. E a cidade entrou em polvorosa. Escolas cancelaram as aulas, faculdades liberaram os alunos mais cedo, gente, o patrão liberou, vai trabalhar em casa, porque vai ter tiroteio. Assim, disseram que houve tiroteio na vida no Brasil e não houve. Ou seja, tudo que você pode imaginar, por causa de um clique. Agora, todo mundo acreditou no boato, tá certo? Perfeito. Eu gostaria que nós usássemos o clique pra dizer, olha, esse filme é muito bom. Perfeito. Esse filme é muito bom. Perfeito. Porque as pessoas, eu vou no cinema muito assim, eu não vou no cinema extrair, eu vou no cinema quando alguém diz assim, pô, mas o filme é muito bom, gostei. Ah, é, você gostou? Então eu vou. O Foto Boca Boca, ainda continua sendo o mesmo, não tem jeito. Exatamente, porque aí você vai assistir um filme mais ou menos, você fica em casa, né? Aí você vai, olha, o filme é muito bom. Então, eu vou assistir. Então, eu uso, essa é a minha triagem. Então, eu acho que quando esse filme estrear, na primeira semana que vai ter algumas salas e nós vamos lutar pra replicar, pra ir muito mais salas, o nosso clique vai ser importante. Pra todas as pessoas, pra todos os amigos, esse filme é muito bom. Nossa, o que vai de gente, de gente, o que vai de gente. Deixa eu falar uma coisa pra você, um comentário que até eu já fiz comigo. Eu gostei do filme Noé. Não, eu achei fenomenal. Não, eu gostei do Noé. Por quê? Porque Noé me ensinou algumas coisas, quer dizer, me mostrou algumas coisas. Um homem dizendo assim, nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos de Deus, não. Nós não precisamos de Deus. Fazemos tudo. Nós, unidos, faremos tudo. Ou seja, é isso que tá no coração do homem. O pecado é esse. Eu não preciso de Deus. O homem se endurece. Sou suficiente. É, eu sou, eu não preciso de Deus. E a segunda coisa que eu gostei do filme foi o lance que a menina falou assim pro Noé. Noé, Deus nos deu uma segunda chance. Achei aquilo fantástico. E aquilo ficou. As pessoas perceberam. As pessoas viram. Ou seja, o filme, por mais hollywoodiano que seja, ele pode trazer uma mensagem. Alguma coisa vai estar lá semeada. Vai quebrar uma resistência. Ah, eu não sabia que era assim. Ah, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, eu acho que o filme, ele é um instrumento nas mãos de Deus fantástico pra que esse povo que tá aí, que tá resistente, distante da igreja, né? Que igreja deve ser a última coisa, né? Primeira coisa, primeiro, você quebrar a resistência das pessoas em relação à palavra de Deus. Se você conseguir quebrar essa resistência, a igreja vem depois. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Biblicamente, a gente vê um pouco Deus usando mula pra falar como e tudo. É assim, a gente tem que aproveitar o momento. Não, sabe por que eu digo isso? Não, mas por que que eu falo isso? É porque assim, não. Não, sabe por que eu falo isso? Sutil na canela, né? Não, em termos de Hollywood, porque assim, a gente, ai, não sei o que, não dá, não dá. Hollywood tá bombando de fazer filme da Bíblia, ganhando dinheiro. Bilheteria, tu sabe melhor que eu, bomba as bilheterias. E parece que nós, assim, caramba, Hollywood tá contando pra gente como é que é a Bíblia. A gente não consegue ter pessoas, empresários, produtoras, televisões, e façam alguma coisa. Nem que seja aquilo que eu falo assim, ó. Eles abriram o mar. Vamos atrás, então. Vamos com algumas coisas pra passar a mensagem, porque acho que é um momento muito difícil. Não, rádio, né? Mas tem tudo, tudo, tudo. Nós chegamos depois, mas chegamos. Entendeu? Imagina, esse é o momento da gente começar, e como é que faz isso? Indo pro cinema. Uma das coisas que eu acho interessante da gente bater ainda nesse segundo bagulho, a série de bater é o seguinte, o Bispo falou isso muito bem, acho que nem o Igor falou isso direito, até o momento, ele falou assim, ó. O mais importante de qualquer filme, e isso eu aprendi em conversa, é a primeira semana. Pra crescimento é o quê? Meu irmão, dia 3, saiu no cinema, tem que notar dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. A partir daí que eu vou ver, e eu vou dar continuidade no cinema ou não? Tô mentindo? Não é, mas o mais importante de filme é os 3 primeiros dias. Isso pra qualquer filme, independente se é cristão ou não. Até o Batman. É, até o Batman. O próprio 007, quem seja. É quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira eles vão levantar, que nem esse filme, deve entrar em 100, 120 salas. Eles vão pegar todas as salas. É o maior lançamento. 120, nunca houve no Brasil um lançamento por todas as salas. Não, não, o maior que houve foi o Deus não está morto, que entrou em 60 e chegou a 120. Aconteceu realmente pouca boca. Então esse, a gente entra em 100 salas, e aí pode chegar a 150 na próxima semana, pode chegar a 200, pode chegar a 500 salas. Então, eu acho que, por isso aquele final de semana ali, dia 3, não tem esse negócio de, ah, está chovendo. Tem que ser dia 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Igor, super lotou, vai no dia seguinte. Super lotou, vai no dia seguinte. Igor, eu acredito no seguinte, se, assim, é complicado falar isso, mas se você chegar em uma sala de aula e dizer assim, galera, vamos domingo na igreja? Mas se você chegar aqui e dizer assim, galera, eu fui num filme muito legal. Vocês precisam ir nesse filme. Caramba. É muito forte isso. É muito diferente. É muito, ó, o filme é muito bom. Principalmente para pais, porque os pais hoje, assim, eu tenho acompanhado alguns casais, eu tenho... São pessoas, assim, que você sabe que estão num bundão mesmo. Os caras que trazem bebida para dentro de casa, bebem, bebem, mas eles estão preocupados com seus filhos. Eles estão preocupados. Porque eles falam o seguinte, eu não sei o que fazer, mas alguma coisa eu sei. Eu não quero o que eu faço, o que eu... Essa vida que eu tenho, eu não quero com meus filhos. Apesar que eles estão dando um péssimo exemplo para os filhos. É. Certo. Mas, assim, eu tenho certeza que nós, nos nossos relacionamentos, eu estou falando muito isso, porque para puxar para nós essa responsabilidade. Por quê? Porque hoje nós temos uma oportunidade. Igor abriu para nós uma oportunidade. E precisamos ocupar essa oportunidade. Essa oportunidade eu posso multiplicar ela cem vezes. Ou mais. Basta um clique, basta uma ideia, basta falar no meu trabalho, para os meus colegas de trabalho, falar para os meus parentes, para os meus irmãos, dizer, olha, esse filme vale a pena. Isso vai fazer com que os próximos filmes terão mais espaço. Porque para você conseguir 120 salas, como o Igor está falando, isso é um parto. Meu Deus, não. Isso é um parto. Quer dizer, quando chegar o outro filme, peraí, lotou da outra vez. Com 120? Então, calma aí. Vamos embora. Vamos mudar dos restos. Daqui a pouco a gente está dominando tudo. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Falando um pouco ainda sobre cinema. E olha, se você, poxa, mas eu gostei, mas não sei se eu vou para o cinema ou não. Se tem uma coisa que... E aí eu vou ajudar. Além de você ver o trailer, vai na internet depois aqui. Bota assim, Leonardo Gonçalves, acredito. E ouve duas vezes só essa música. É porque o Espírito Santo não mexeu, não tem aí dentro o Espírito Santo não, tá? Vamos lá, do break, gente. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Não tem nada. Volta já, já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. Mais, mais paz de Deus pra mim.